E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Paulista de Vôlei. Vôlei Feminino Campeonato Paulista 2017 Ontem à noite em Barueri, no ginásio José Correia, o Rinaldo de Barueri venceu o São Cristóvão Saúde e São Caetano por 3x7x0, com parciais de 25x16, 25x17 e 25x20 no jogo de volta pelo Grupo C nas quartas de final. Com a vitória, o Rinaldo de Barueri está classificado às semifinais do Campeonato Paulista 2017 de Vôlei Feminino. Feminino Campeonato Paulista 2017 Hoje, quarta-feira, 27 de setembro à noite, às 7h30, em Barueri, no ginásio municipal Panela de Pressão, o Vôlei Barueri enfrenta o SESI no jogo de volta pelo Grupo D nas quartas de final do Campeonato Paulista 2017 de Vôlei Feminino. Se o SESI vencer, estará classificado às semifinais. Se o Vôlei Barueri vencer a partida, a vaga semifinal será decidida no Golden Set, que será realizado logo após a partida. Feminino Campeonato Paulista 2017 E hoje, também às 7h30 da noite, em São Paulo, no ginásio poliesportivo, o Pinheiros recebe o Renata Valinhos Country no jogo de volta pelo Grupo B nas quartas de final do Campeonato Paulista 2017 de Vôlei Feminino. Se o Pinheiros vencer, estará classificado às semifinais. Se o Renata Valinhos Country vencer a partida, a vaga semifinais será decidida no Golden Set, que será realizado logo após a partida. Vôlei Feminino Campeonato Paulista 2017 alkoholista